ALEIXO FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Olá, cá estamos para mais uma edição de ALEIXO FM. Hoje gostava de destacar um assunto algo delicado. Encontraram-se vestígios de canibalismo em massa na Alemanha, de há mais de 7 mil anos. Mas isso é assunto que se apresenta pelo Natal, Augusto? Que falta de tato Jesus, senhor, hein? Bruno, as notícias não escolhem datas. Não deixam de acontecer coisas trágicas lá porque é Natal. Se acontecer agora, temos mais agora. Sabe-se que foi há mais de 7 mil anos? Sim, mas descobriu-se agora. Descobriu-se o quê, afinal? Uns desenhos numa pedra de uns homens primitivos a comer braços e pernas de outros homens? Esses homens primitivos só sabiam meia dúzia de desenhos. É aquele de um homem a tirar uma lança a um bisonte. E aquele outro a tirar uma seta a outro bisonte. Devem ter começado a misturar tudo e desenharam só bocados de pernas e braços. Tudo mal feito. Já acabaste? Não se trata de desenho nenhum, ficas a saber. Encontraram esqueletos que continham indícios de canibalismo. Mas o que é isso, indícios de canibalismo? Sabe lá se foi uma pessoa que comeu esqueletos ou se foi um tigre? Ou um macaco? Os macacos são 99% iguais aos homens. De certeza que a confusão vem daí. Paravuí-se, por amor de Deus. Ai, que paravuí-se! Busto, eu meto um macaco a comer uma pratada de arroz e depois meto um homem a comer outra pratada de arroz. Depois mostro os pratos e aposto que não consegues distinguir qual é que era a pratada do macaco e qual era a pratada do homem. Aí tens que comer-se dos vestidos já enganadores. Mas achas então mais plausível que uns macacos a sete mil anos na Alemanha tenham comido um monte de pessoas? Sei lá se é mais plausível. Ao menos não é canibalismo. E não estragam na tal das pessoas com esse tipo de imagens. Não é canibalismo, mas não deixa de ser assustadora. Macacos a comer gente. Xissa. O que é que tem? As pessoas também comem macacos. No Indiana Jones. Comem miolos de macaco e tudo. Olha, quando se dá a fome, os macacos sabiam tudo. Não disse uma vez que vi um macaco a comer um capacete? Hã? Contaste-me essa história, mas era com um porco. Um macaco a comer um porco? Não, um porco a comer um capacete. Eu tinha contado assim? Oi, então enganei-me. Lembras-te daquele filme em que um avião de uma equipa tinha caído numa montanha com neve e depois eles tiveram que comer pessoas? Senão morriam à fome. Lembro, claro. Isso é baseado em fatos verídicos. É? Bem, tu parece que fazes questão de estragar o Natal às pessoas com os tuos conversos que é nobilismo a sério. Olha lá, se estivésse-me lá nessa montanha cheia de fome, tu comias-me? Claro que não. Nem se eu já estivesse morto. O que é que a minha xixi tem de male? Eu sou saudável ou esquisito. Bem terrinho. Mas calma, era só eu e tu? Ou estava lá mais gente? Era eu e tu. E o Nelson? Bem, se tu já estavas morto e se não te importava... O Nelson também já estava morto e ninguém estava a ver. Comias quem? Ninguém ia saber. Comias-me a mim ou o Nelson? Bem, é uma questão demasiado... Oh Bruno, eu não sei se consigo aqui e agora... Público, não percam a 2ª edição. O Busto vai falar da sua lógica e preferências a nível de canibalismo. Mas quem é que eu... Aleixo FM É Bruno Aleixo, para falar no rádio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL